Olá, meu nome é Maria Flores, eu faço parte do PIBID UFBA por meio do curso de licenciatura em dança. Olá, meu nome é Ana Luíza, eu sou bolsista junto com Maria Flores. Eu entrei no PIBID com uma grande expectativa sobre o programa, pois ele me possibilitaria ter a primeira experiência na docência. Porém, esse momento aconteceu no meio de um caos global, a pandemia. Escolas e universidades precisaram parar e a partir daí pensar em como se adaptar a essa nova realidade. Mas é claro que essa adaptação foi feita de forma tão desigual quanto o mundo já costumava ser. As instituições particulares correram para a sala de aula virtual, transferindo todo o seu funcionamento para a internet, a fim de não perder tempo e nem matrículas. Mas e as instituições públicas? Muitas questões atravessam o ensino público. Não é possível fazer mudanças tão grandes, tão rápidas, sem pensar nos impactos que elas podem trazer. Como incluir os estudantes que não têm acesso à internet? Como capacitar os professores que não têm letramento virtual? Essas perguntas ficaram, e algumas ainda estão sem respostas, há bastante tempo. O que não quer dizer que as mudanças não aconteceram mesmo assim. Na Bahia, as escolas públicas estaduais ficaram cerca de um ano paradas, até voltarem em março de 2021 com um modelo de aulas remotas. No caso da Prefeitura de Salvador, fez-se uma parceria com a Rede Arato para veicular teleaulas para os alunos da rede pública. Nesse processo, muita gente acabou ficando de fora por não conseguir se adaptar a essas novas exigências ou não ter condições materiais para isso. Assim, nós entramos no PIBID, nos comprometendo em tentar entender essa nova realidade e descobrir como exercer a docência nela. Começamos na Escola Estadual Democrática Bertoldo Cirilo dos Reis, onde junto com a Supervisora Rita Rodrigues, nos tornamos professores de artes. Passamos a ministrar aulas ao vivo pelo Google Meet e o que buscamos primeiro foi conhecermos os alunos para sabermos sobre seus interesses pelas áreas das artes. Uma grande questão para nós era que precisávamos seguir as trilhas, um caderno de apoio disponibilizado pelo Estado, que guiava os assuntos a serem abordados em sala de aula e sugeria atividades para serem feitas com os alunos. Se por um lado as trilhas nos ajudavam a ter um norte de como e o que abordar nas salas de aula, por outro ela nos limitava e acabava diminuindo as possibilidades de experimentação. No final da primeira unidade, conseguimos produzir um trabalho de artes. Neles, os alunos deveriam utilizar qualquer linguagem artística para falar sobre a pandemia. Creio que esse trabalho tenha sido um dos momentos mais recompensadores, pois tivemos resultados belíssimos e tocantes, nos possibilitando ver quanto potencial criador havia naqueles adolescentes e os efeitos da pandemia em suas vidas e em suas subjetividades. Logo após o fim da primeira unidade, a escola passou por um processo de reorganização. Onde os alunos avançaram de turma. Para a Secretaria de Educação, isso foi equivalente à mudança de ano de 2020 para 2021. Ou seja, os estudantes teriam cursado um ano letivo inteiro em cerca de um mês. Nesse momento, pudemos atestar a defasagem do ensino público do Estado. E como esse um ano sem aulas terá um grande impacto na vida dos estudantes, visto que eles ficarão com uma lacuna no seu processo de aprendizado escolar. Essa mudança abrupta também impactou a nossa experiência enquanto professoras, já que passamos a dar aula para uma outra turma com outros alunos, sem termos a chance de fechar o ciclo com a turma anterior. A partir do mês de julho, passamos a atuar na Escola Municipal Comunitária da Estarte, ainda de maneira remota e com a supervisão de Lorena Conceição. Nessa nova escola, cada um de nós, bolsistas do programa, assumimos a responsabilidade pelas atividades semanais de uma turma. Além disso, alguns assumiram as aulas da disciplina de dança e outros da disciplina de cultura baiana. Ao mesmo tempo que tem sido uma experiência interessante elaborar atividades para a turma, é bastante estranho não ter contato direto com os estudantes, pois não temos devolutivas ou recursos para saber se há interesse ou entendimento acerca do tema que estamos trazendo. Por isso, quando trazemos nosso relato de experiência para esse trabalho, buscamos também reafirmar que essas questões se colocam em âmbito coletivo, visto que estamos em meio a uma emergência sanitária global que afetou profundamente as relações de trabalho. Pensamos que outros bolsistas e professores podem se identificar com essa sensação de não lugar do ensino remoto. O espaço dos outros sem a presença dos outros. O espaço constituído em espetáculo, segundo a definição de Auger, em que se está e não se está em sala de aula ao mesmo tempo. E junto a isso, lidamos com questões estruturais muito anteriores à pandemia, como o desmonte e o descaso do poder público com a educação, que interfere plenamente no nosso trabalho e na trajetória escolar dos estudantes. Acreditamos que essas reflexões também fazem parte da experiência de iniciação à docência, de conhecer um pouco mais a fundo e mais de perto o que é trabalhar com educação no Brasil. De qualquer forma, mesmo com os desafios colocados até aqui, seguimos construindo esse aprendizado da docência na prática. E esperamos poder estar em sala de aula presencialmente, para aprender ensinando e somar ainda mais conhecimento à nossa formação. E assim ficou pronto.